Agora a gente vai falar de um caso lá em Selvíria. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, deflagou a Operação Apolo e cumpriu cinco mandatos de busca e apreensão no combate ao tráfico de drogas no município. Um dos mandados foi cumprido na cidade Ilha Solteira, interior do estado de São Paulo e contou, inclusive, com o apoio da Polícia Civil do estado de São Paulo. Além da prisão, dos mesmos, foram apreendidos celulares e drogas. Os celulares serão periciados para dar continuidade à investigação. Então, a Operação Apolo, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, da Polícia Civil de São Paulo e contou com o apoio da Polícia Militar, do 2º Batalhão da Polícia Militar.